Na forja móvel do mundo, explodem no êxtase silencioso. Obsessivo desejo que se permite diferente, que só aos bardos é dado a ouvir o creptar dos versos em aço. O sonoro é o fogo em cada chama, um sussurro entre a palavra dura e o assombro. Não há como fugir da tensão entre os polos, fim no efeito que não se quebra em fim. A mudez da imagem feito pergunta, o traço das cicatrizes deverá copiar o instante com a delicadeza da borboleta sobre a flor. Poema, maquinaria do poeta paulista Lívio Nazarone. Senhoras e senhores, muito obrigado.